Você acaba de fazer o curso de vigilante ou quer voltar para a área e percebeu que esse mercado está cada vez mais competitivo. E agora, o que fazer para me destacar nesse mercado e conseguir minha tão sonhada vaga de emprego? Eu te conto, vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Edilão Soares e você está no canal Vigilante QAP. Esse vídeo será um divisor de águas na sua carreira e é muito importante que você assista ele até o final, que no final tem um presente especial somente para quem assistiu todo o vídeo. Se você ficar aqui até o final, você pode ter certeza de uma coisa, nunca mais você ficará quebrando a cabeça para entrar ou voltar para o mercado de trabalho. O mercado de segurança privada é muito competitivo com muitos profissionais formados em busca de uma vaga. Já foi a época e faz tempo que só o curso de vigilante era o suficiente para você ser contratado. Hoje, as empresas têm muitos profissionais à sua disposição e eles estão atrás dos melhores. Vou te dar um exemplo. Quando você vai no mercado para adquirir o que você precisa, você não escolhe o melhor para levar com você? Certamente você não pega o que aparece na sua frente. Você olha, confere se é o melhor, afinal você está levando para dentro da sua casa. E quando você está escolhendo ali o produto e aparece uma oferta, leve esse produto e ganhe mais esse outro aqui sem pagar nada por isso. Isso te deixa feliz ou não deixa? É claro! Você já ia comprar o produto, mas ganhou outro junto sem ter que pagar nada. E é assim que funciona na seleção de novos funcionários em uma empresa. Eles olham os currículos atrás dos melhores. E no meio daquele monte de currículo, com só o curso de vigilante, se o recrutador conseguir encontrar um currículo com curso de vigilante e também com curso de supervisor, para ele será um grande achado. Lembra do exemplo que eu te dei? De comprar um produto e levar outro gratuito? Aqui funciona da mesma forma. O recrutador está olhando os currículos atrás de vigilante e encontra um supervisor com especialização em supervisão e não terá que pagar mais nada por isso. Acredite, encontrar um currículo assim é motivo de comemoração. O mercado tem muitas opções de escolha, fazendo dele mais exigente, o que destaca a importância de cursos de especialização para os vigilantes. Com a crescente demanda por profissionais qualificados na área de segurança, é fundamental buscar conhecimentos além do básico do curso de vigilante. A especialização permite que você se destaque no mercado de trabalho e abre portas para novas oportunidades de emprego. Mas quais cursos que devo fazer e por que eles vão me ajudar a entrar mais rápido nesse mercado? Essa é uma dúvida comum, até porque ninguém tem tempo e dinheiro a perder nesse mercado. A escolha do curso certo vai te proporcionar entrar mais rápido nesse mercado, recuperando o seu dinheiro investido. Os cursos de especialização são muito baratos, o que possibilita você fazer vários deles. Mas se tiver que escolher entre um, eu indico o curso Supervisor Operacional Administrativo. Você vai entender o porquê que esse curso muda a forma com que as empresas olham para você, olhando para você de uma forma positiva. Toda empresa tem supervisores, eles são responsáveis em garantir a qualidade do serviço, sendo o suporte direto do vigilante, do cliente e da empresa. E o supervisor, bem direcionado, capacitado, com um bom custo, pode diminuir os custos da empresa. E o que as empresas mais buscam hoje em dia nesse mercado concorrido é diminuir os seus custos, pois para ganhar da concorrência precisam ter um bom preço no serviço, fazendo com que as empresas ganhem naquilo que elas economizam. Isso, de cara, já vai fazer com que você passe na primeira peneira, a seleção do currículo. Veja bem, a empresa não conhece nada sobre você. É o seu currículo que vai chamar a atenção. É nessa hora que ela vai perceber que você tem o que ela precisa, que é o curso de vigilante que ela está procurando, só que você tem muito mais, que é o curso de supervisor. Lembra lá do exemplo que eu te dei? Leve isso e ganhe mais isso. Com vários concorrentes, com apenas o curso de vigilante, aparece você com o curso de vigilante e de supervisor. Você facilitou a vida do recrutador. Com o curso de supervisor, além de vigilante, a empresa pode te usar como vigilante, supervisor, inspetor, supervisor de contrato, chefe de equipe e muito mais. Seu concorrente, só com o curso de vigilante, a empresa vai poder usar ele apenas como vigilante. Se você quiser usar como qualquer outro cargo, vai ter que gastar tempo e dinheiro. E gastar é tudo que as empresas não querem. Depois de selecionar o currículo, a empresa vai te chamar para a entrevista, para comprovar se você é aquilo tudo mesmo que o seu currículo diz que você é. E é aqui que ou você sai com o emprego, ou você sai passando vergonha. Tem muito curso sendo oferecido, que não ensina o que o supervisor precisa para trabalhar nessa função. E é nessa hora da entrevista que você percebe que aquele curso baratinho que você pagou vai sair muito caro para você. O recrutador, que na maioria dos casos trabalha na supervisão ou coordenação, pode fazer uma pergunta simples, por exemplo. Como você faria um plano de ação em determinada ocorrência? Se o curso que você fez foi daquele que só enche linguiça, você vai desejar nunca ter estado naquela entrevista. Mas se você fez um bom curso, você vai saber responder essas e todas as demais perguntas, despertando o desejo do recrutador de contratar. Muitos reclamam que tem vários cursos, mas nunca passam na entrevista. A resposta é essa. Não adianta fazer curso que não te ensinam realmente o que você precisa para exercer aquela função. Quando um recrutador olha o seu currículo com o curso de supervisor, por exemplo, ele já olha lá na frente as várias possibilidades com que ele poderá usar os seus conhecimentos. A vaga não é nem para supervisor, mas ele sabe que uma hora pode surgir uma vaga de supervisor. Um supervisor pode tirar férias e treinar um substituto custa tempo e dinheiro. E você vai estar ajudando a empresa a economizar esse tempo e esse dinheiro. Da mesma forma funciona para quem tem o curso de táticas e técnicas bancárias, segurança de shopping, segurança de hospitais. A grande maioria das empresas tem contratos nessas áreas. A vaga pode nem ser para o banco, mas o recrutador já olha e pensa. Se tiver uma falta no banco, eu posso usar ele para cobrir. Se tiver uma falta no shopping, ter ele por perto vai me ajudar muito. Se tiver uma falta ou férias naquele pronto-socorro complicado, esse candidato poderá cobrir para mim. Ai, Edila, mas o que vale mesmo é ter uma indicação. Se não tiver quem indica, não adianta nada fazer curso. Sabe de nada, inocente. Ter uma indicação pode sim te ajudar a chegar a uma entrevista. Mas para conquistar a vaga, você terá que ser a melhor opção. Ou você acha mesmo que só você será o indicado. Eu fui supervisor por muito tempo e todo dia alguém me indicava um candidato. Eu pegava o currículo por educação. Se fosse um bom currículo, eu chamava para entrevista. Se não fosse, eu dispensava. Eu, como todo recrutador, queria escolher os melhores para trabalhar comigo. Eu posso te afirmar, ser indicado não significa que você terá preferência. Estudar vai fazer você chegar muito mais rápido, porque na entrevista você mostra que realmente sabe mais e é a melhor escolha para aquela empresa. Como eu disse, quem chegasse ao final desse vídeo, ganharia um presente inédito, exclusivo para quem chegasse aqui. E o que eu vou fazer agora, eu nunca fiz antes. Só você vai ter essa exclusividade. Em lugar nenhum você verá isso, apenas aqui e agora. O curso de supervisor operacional e administrativo, hoje no site, ele é vendido sem desconto algum por R$ 597. Mas hoje você não vai pagar R$ 597, nem mesmo R$ 497. Para você que assistiu esse vídeo aqui até agora, você vai adquirir o curso de supervisor e eu vou te dar mais dois cursos. O curso de liderança e técnicas operacionais, hoje lá no site, sem desconto nenhum, ele é vendido por R$ 197. O curso de uso progressivo da força, hoje lá no site, sem desconto nenhum, ele é vendido por R$ 197. Entrando no link, que está logo aqui abaixo desse vídeo ou no comentário fixado, você vai investir apenas 12 vezes de R$ 39,90. É isso mesmo, de R$ 991,00, hoje você vai levar esses três cursos por apenas 12 vezes de R$ 39,90 ou R$ 397,00 à vista. São três cursos e três certificados para você ter para sempre no seu currículo, só para você que assistiu esse vídeo até agora. Então entre no link que está aqui na descrição e se inscreva agora. Essa oportunidade é sua, eu te vejo lá no portal do aluno. Ó, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que você acha que merece receber essa promoção aqui. Veja como ficará o seu currículo. Você terá o melhor currículo na disputa de uma vaga. Olha o seu currículo após o curso. Curso básico de vigilante, curso supervisor de segurança operacional e administrativo, técnicas de redução de custo, atendimento ao cliente, recrutamento e seleção, implantação de posto, relacionamento profissional, medição de criticidade dos contratos. Agora, olha o currículo do seu concorrente. Curso básico de vigilante. Qual dos dois currículos acima você escolheria? Obrigado aí, nessa força aí. Graças a Deus hoje eu estou trabalhando, estou com oito meses de empresa. E quando eu cheguei aqui no meu currículo com esses certificados aqui, fui abençoado por Deus. E por você, obrigado a todos aí. Tá bom? Valeu. Me chamaram para entrar na CTS, não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso, uma empresa me chamou, eu não sabia qual era o posto, e fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. Dá um bom dia esse curso complementar? Falei, é da ISPP, do Edirland Soares. Tá bom então, o que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Graças ao conhecimento que eu obtive, eu consegui conquistar a vaga, graças a Deus. Demorei cinco dias. Como o Edirland fala, a oportunidade e o preparo me encontrou, e eu consegui, agora eu estou empregado. E você pode ser como eu, você pode se preparar com pouco investimento e estar empregado por aí. Eu quero agradecer ao Edirland por esse curso fabuloso. Boa noite pessoal, eu me chamo Rafael Honorato, eu sou aqui de Fortaleza, e eu venho através desse vídeo para agradecer. Agradecer ao meu amigo Edirland Soares pelo excelente curso que ele pôde proporcionar. E eu até falei com ele hoje mais cedo, agradecendo, né? Que através das dicas dele, só esse mês eu já fui chamado para duas entrevistas de emprego. Hoje eu estou empregado, mas a gente sempre procura o melhor. Se a gente se qualifica, a gente tem o direito de procurar algo melhor, né? Então, eu já fui chamado, amanhã eu tenho até uma entrevista para me fazer. E eu agradeço somente a ele, né? Porque se não fosse por ele, através do Instituto, que nos proporciona cursos para nos qualificar, eu não teria chegado aonde eu cheguei, né? Meu nome é Adrian, eu sou de São João da Boa Vista, São Paulo, uma cidade interior de São Paulo, aí próximo a Campinas. Bom, estou fazendo esse vídeo aqui para eu falar a minha experiência sobre o curso Supervisor Operacional Administrativo. E eu faço gestão de RH, né? Estou fazendo uma faculdade aí chamada Gestão de RH, que é Recursos Humanos, né? Como liderar pessoas. Mas por que eu estou falando isso, galera? Porque esse curso do Erjelã Soares, Supervisor Operacional Administrativo, me ensinou que não tem nem na faculdade, nem nesse curso de gestão. Esse curso Supervisor Operacional Administrativo, ele é tão completo, que, como eu falei para os senhores, eu queria ficar um ou dois meses parado aí, né? Mas não foi o que aconteceu. Por causa desse curso, eu vou contar para vocês, bem rápido. Fui fazer uma festa para a maior empresa de São João da Boa Vista, de segurança privada, correto? E fiz a festa, eles gostaram da minha postura. O supervisor, o ex-supervisor, que agora é coordenador, me chamou para uma entrevista. Falei para ele, ó, eu estou querendo fazer aí uns cursos na área, inclusive eu já fiz o curso Supervisor Operacional Administrativo do Erjelã Soares, né? Quero fazer agora segurança bancária. Não estou aberto para o mercado de trabalho agora e tal. Aí ele falou o quê? Você fez o curso Supervisor Operacional Administrativo do Erjelã, né? Falei, sim, fiz. Não adianta. Eu vou ter que te amar, vou ter que te contratar. Ele falou desse jeito para mim, inclusive tem umas conversas aí por WhatsApp, porque esse curso é muito bom. Tem um cara aqui que fez, né? Trabalha nessa empresa, não sei se eu posso falar o nome, enfim. A maior empresa de segurança de São João da Boa Vista, da minha cidade. O cara fez esse curso e está aqui com a gente, está dando resultado. Ó, eu acabei de ser promovido, né? De supervisor para coordenador. E falou para o supervisor ainda. Pegue esse moleque, esse moleque tem futuro. Então, tipo, fazer a barba, agora eu vou ter que cortar o cabelo estilo militar, né? Que essa empresa é muito exigente. Por causa do conhecimento dele do curso Supervisor Operacional Administrativo. Então, senhores, façam esse curso, que esse curso abriu portas para mim. Eu não querendo trabalhar, né? Querendo só me especializar e ver essa oportunidade para mim através do curso. Estou até com o uniforme aqui da empresa. Não sei se dá para os senhores verem, ó. Peguei o uniforme lá e vou trabalhar através do curso Supervisor Operacional Administrativo. É um excelente curso, melhor curso em liderança que eu já vi e abre portas. Fala, pessoal. Tudo bem? Me chamo Eliel Martins, moro em Bragança, Paulista. E eu estou aqui gravando esse vídeo para agradecer o Instituto Reddance. Em um ano de 2016, eu vim fazer o curso de vigilante. Fez várias extensões, escolta armada, transporte de valores e outros mais. E nunca consegui entrar na área de segurança privada. Eu me perguntava o que era que estava faltando. Eu tinha um currículo indesejável. Eu achava que era indesejável, né? Mas sempre falta alguma coisa. E no ano de 2019, eu conheci o trabalho do Edlan com esses cursos online. onde eu vim fazer Supervisor de Segurança Privada, Segurança Bancária e Agente de Portaria e Guarda Pratimonial. No ano de 2020, hoje, estou gravando esse vídeo. 17 de 12 de 2020. Quatro anos depois, eu consegui entrar na empresa de segurança privada. Através desse curso que o Edlan passou. Hoje, hoje, eu já passei uma nova entrevista de emprego. Hoje, eu faço parte do grupo Engenforte, em São Paulo. Assinei um contrato ontem com outra empresa de segurança. Quer dizer, hoje, eu trabalho em duas empresas de segurança privada. Depois de quatro anos, as coisas começaram a clarear na minha vida. Através do Instituto Edlan Silva. Eu recomendo a vocês que procurem lá nas redes sociais. Se autorize. Aprenda. E faça um currículo desejável. Eu estou aqui para agradecer. E dar meu abraço, tá? Fico satisfeito com o trabalho. Mas é como o nosso amigo Edlan fala. A oportunidade vem quando encontro o preparo. Vocês têm de estar preparados para aquela calzeão. Boa tarde. Eu estou gravando aqui esse vídeo para enviar aqui para o Instituto Edlan Soares. Porque eu fiz esse curso recentemente. Estou muito feliz porque acabei de participar de uma entrevista. Onde eu fui selecionado para trabalhar. Agradeço e recomendo esse curso. Que é muito esclarecedor. Muito bom. E gostaria de agradecer muito o Instituto por me proporcionar essa oportunidade. De trabalhar nessa área. Estou aqui com a listagem de documentos. Que recebi. Onde eu vou começar a trabalhar nos próximos dias. Obrigado. Um abraço.